E aí, eu sou o João e eu sou a Fernanda, somos aqui do canal Lugares.com e este vídeo é a continuação do nosso vídeo de Veneza para quem ainda não assistiu, vou deixar o cardzinho aqui em cima e agora a gente vai mostrar para vocês o passeio de gôndola, né? Isso, a gente veio até o Palácio do Cali, até a Praça de São Marcos e do ladinho tem várias gôndolas aqui, então vocês podem negociar, pegar um gondoleiro e negociar, porque vale a pena e a gente embarca aqui. A gente ganhou 20 euros aqui de desconto num passeio intermediário, vamos dizer assim, e agora a gente vai aproveitar, vamos ver. Segue o vídeo aí. Ah, e não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal, é bem importante para a gente. Meu povo, a gente está começando agora o nosso passeio de gôndola, pegamos um passeio completo. Por um preço especial, a gente tem três tipos de preços, tem um que vai só em um canal, que é o básico deles, que vai e volta no mesmo canal, um mais completo e um mais completo ainda que dá mais voltas. A gente pegou o intermediário, pagamos 100 euros, poderia vir mais três pessoas com a gente, mas a gente preferiu um passeio romântico, com o meu amorzinho. Então agora vem com a gente, a gente está aqui já, a gente já embarcou na gôndola e a gente está esperando o nosso gondoleiro dar a partida. Então bora lá. Bora. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.